Bem-vindo, irmãos, a mais um Bom Dia Espírita, sua dose diária de luz. O trecho de hoje é retirado do livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Em nossas aflições o Pai é invocado, nas alegrias é adorado, na noite tempestuosa é sempre esperado com ânsia, no dia festivo é reverenciado solenemente, louvado pelos filhos reconhecidos e ouvidado pelos ingratos, o Pai dá sempre, espalhando as bênçãos de sua bondade, infinita entre os bons e maus, justos e injustos. Ensina o verme a rastejar, o arbusto a desenvolver-se e o homem a raciocinar. Ninguém duvide, porém, quanto a expectativa do Supremo Senhor a nosso respeito. De resistência em existência, ajuda-nos a crescer e a servi-lo, para que um dia nos integremos vitoriosos em um divino amor e possamos glorificá-lo. Nunca chegaremos, contudo, a semelhante condição simplesmente em razão dos mil modos de coloração brilhante dos nossos sentimentos e raciocínios. Nossos ideais superiores são imprescindíveis e, no fundo, assemelham-se às flores mais belas e perfumosas da árvore. Nossa cultura é, sem dúvida, indispensável e, em essência, constitui a robustez do tronco respeitável. Nossas aspirações elevadas são preciosas e necessárias e representam as folhas vivas e promissoras. Todos esses requisitos são imperativos da colheita. Assim também ocorre nos domínios da alma. Somente é possível glorificar o Pai quando nos abrimos aos seus decretos de amor universal, produzindo para o bem eterno. Por isso mesmo, o Mestre foi clara em sua afirmação. Para a nossa atividade dentro da vida, produza muitos frutos de paz e sabedoria, amor e esperança, fé e alegria, justiça e misericórdia, em trabalho pessoal digno e constante, porquanto somente assim o Pai será por nós glorificado. E só nessa condição seremos discípulos do Mestre crucificado e redivivo. Fiquem em paz, que assim seja.